Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim O meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Ai que maravilha Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Tá no meu amor é só meu Tá no jeito de olhar Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Eu só tem olhos pra mim Eu só sei te querer Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Só tem olhos pra mim Só tem olhos pra mim Tá no jeito de olhar Tá no jeito de olhar Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Gosto do beijo Tá no jeito de olhar Outra vez nós dois brincamos Outra vez nos machucamos Sem ninguém pra parar Coração se arrependeu Dói o meu e dói o seu Sem ninguém pra parar Você manda um amigo Pra tentar falar comigo Tá sofrendo e quer perdão Também fico atrás dos outros Procurando feito novo Nossa reconciliação Apaciguar não tem ninguém pra apaciguar Dois malucos pra amar Faz culpa escura pra dizer Apaciguar não tem ninguém pra apaciguar Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você Apaciguar não tem ninguém pra apaciguar Dois malucos pra amar Faz culpa escura pra dizer Apaciguar não tem ninguém pra apaciguar Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você Outra vez nós dois brincamos Outra vez nos machucamos Apaciguar não tem ninguém pra apaciguar Coração se arrependeu Dói o meu e dói o seu Sem ninguém pra apaciguar Você manda um amigo Pra tentar falar comigo Tá sofrendo e quer perdão Também fico atrás dos outros Procurando feito novo Nossa reconciliação Nossa reconciliação Apaciguar não tem ninguém pra apaciguar Dois malucos pra amar Faz culpa escura pra dizer Apaciguar não tem ninguém pra apaciguar Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você Apaciguar não tem ninguém pra apaciguar Dois malucos pra amar Faz culpa escura pra dizer Pra apaciguar não tem ninguém pra apaciguar Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você Sou o primeiro homem na lua Sou o primeiro homem na lua Sou aquele homem na lua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Antes de ir trabalhar O que será O que será? O que será? Quem viver? Será? Quem viver? O que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Só que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mais terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será? Será Quem viver? Quem viver? O que será? Quem viver? Quem viver? É uma noite que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia No céu que já não cabe em mim Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será? O que será? O que será? O que será? O que viver? Quem viver? O que será? Quem viver? Quem viver? O que será? Quem viver? E quem viver? Amém. 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 Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado, o nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado. Amém. Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando, não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando, não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando. Amém. 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 Aquele filho seria a nossa alegria, e eu senti naquele dia, ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar. São coisas que eu, não posso esquecer, mas pretendo abandonar. Juras que ouvi, frases que escrevi, vai feitar nossa ilusão. Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. Tudo que cantei, que já lhe mostrei, faz parte de uma reação. Que os quis compor, porém me faltou, certa imaginação. O que eu consegui, ou não consegui, vivendo junto a você. Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. O vento levou, você sabe bem porquê. Pois se eu sofrer, não culparei você, o seu tempo fará. Vou dizer adeus, para os sonhos meus, e a tudo que construí. A Deus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir. 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 Seu coração é uma Bíblia, há centenas de Bíblias daqui. Porque seu coração é uma rívia Há centenas de milha 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 O que se leva na vida é o que se faz É fazer mais amigos, é viver sempre em paz O que se leva na vida é o que se faz É fazer mais amigos, é viver sempre em paz É amar, é viver, é transar numa boa É sair por aí, ir num bar, vai curtir Tomando cerveja, tomando cerveja, tomando cerveja Tomando cerveja, tomando cerveja O que se leva na vida é o que se faz É fazer mais amigos, é viver sempre em paz O que se leva na vida é o que se faz É fazer mais amigos, é viver sempre em paz É amar, é viver, é transar numa boa É sair por aí, ir num bar, vai curtir Tomando cerveja, tomando cerveja Tomando cerveja, tomando cerveja O que se leva na vida é o que se faz É fazer mais amigos, é viver sempre em paz É fazer mais amigos, é viver sempre em paz O que se leva na vida é o que se faz É ir num bar, vai curtir, é amar, é viver, é transar numa boa É sair por aí, ir num bar Morina, minha morena, como eu gosto de você Quero saber, morena, se você pode fazer Cantar o meu lari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-nari-n Já cantasse o ciria, já cantasse o ciria, agora minha morena lá de lá de vem cantar. Morena, minha morena, como eu gosto de você, quero saber morena se você pode fazer. Canta o meu lari, 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 eolaria, do jeito que você gosta e você sabe cantar. Morena, minha morena, como eu gosto de você, quero saber morena se você pode fazer. Canta o meu lari, 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 eolaria, do jeito que você gosta e você sabe cantar. Do jeito que você gosta e você sabe cantar Já cantaste o siriê, já cantaste o siriê Agora minha morena, maglidare, vem cantar Agora minha morena, maglidare, vem cantar Agora minha morena, maglidare, vem cantar Agora minha morena... Parece até mentira Que acabou o encanto Que você exercia sobre mim Eu era mesmo um escravo teu Mas eu lutava e pedia adeus Pra me livrar da saga desse amor Eu te adorando tanto Eu te amando tanto Eu nem notava que os meus grilhões Eram corbéis daqueles dos fantoches Que em tuas mãos estava a minha sorte A vida, a morte e o meu coração Ah, mas agora que eu me libertei Que o meu caminho Eu mesmo traço Quero voltar pro laço Voltar pro teu abraço Eu sinto falta Da tua prisão E veja como eu tenho tentado E veja como eu tenho me esforçado Para apagar você da minha vida E sua sombra do meu lado E veja como eu tenho sofrido Mentindo que eu tenho sofrido Mentindo que eu já tinha te esquecido Quem tenta dominar o seu sentimento Acaba sempre vencido A gente nunca deve dizer Desta água nunca beberei Pois quem jura falso paga caro Veja o preço que eu paguei Como eu te amo Como eu te amo, meu bem Eu até hoje não amei ninguém Ninguém consegue fazer Com que eu possa te esquecer Como eu te amo, meu bem Eu até hoje não amei ninguém Ninguém consegue fazer Ou que eu possa te esquecer A gente nunca deve dizer Desta água nunca beberei Pra dizer que eu tinha te esquecido Eu até mesmo jurei A gente nunca deve dizer Desta água nunca beberei Desta água nunca beberei Pois quem jura falso paga caro Veja o preço que eu paguei Como eu te amo, meu bem Eu até hoje não amei ninguém Ninguém consegue fazer Com que eu possa te esquecer Como eu te amo, meu bem Eu até hoje não amei ninguém Eu até hoje não amei ninguém Ninguém consegue fazer Com que eu possa te esquecer Eu até hoje não amei ninguém Eu até hoje não amei ninguém Já falei pra você Já falei pra você Eu sinto muito Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Embate comigo Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai pode tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Embate combinando Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai pode tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso De deixar agora De deixar agora Foi num dia de tristeza Que a cidade Que a cidade abandonei Sem saber o que fazer Na esperança de encontrar Pela vida algum prazer A alegria A alegria em algum lugar Lá no alto da Tijuca Vê-se um sítio bem florido Onde agora estou morando Com os pássaros Com os pássaros em festa De galho em galho cantando Adentro pela floresta Minha casa Minha casa é tão bonita Que dá gosto a gente ver Tem paranda Tem jardim E ainda agora estou esperando Uma rede para mim A embalar de quanto em quanto Minha casa é uma riqueza Minha casa é uma riqueza Pelas joias que ela tem Minha casa que tem tudo Tanta coisa de valor Minha casa não tem nada Vivo só não tem amor Minha casa é uma riqueza Minha casa é uma riqueza Pelas joias que ela tem Minha casa que tem tudo Tanta coisa de valor Tanta coisa de valor Minha casa não tem nada Vivo só não tenho amor Amém. O nosso amor passou tal qual o vento, deixando em seu lugar o esquecimento. Aquele grande amor que eu senti um dia, percebo agora com alegria já esqueci. Pois vende em nosso amor uma comédia, não mais lutar por ele combinamos. E num adeus sem drama, sem tragédia, nos separamos. O nosso amor passou tal qual o vento, deixando em seu lugar o esquecimento. Porém agora vejo com alegria que já o esqueci. Música Música